Então, dança e bonito! Chama a droga da padrão! O melhor de cerraro! Estou pedras! Então, quebra bonito! Eu estou no palado! Orangelo, Orangelo! Orangelo, Orangelo! Porém, o melhor de cerraro! Eu hoje o dia do... Eu vou te dar um, eu vou te dar um like Eu vou te dar um enroquecimento Chegando! Inclusive o melhor do som Don't say during my hand Eu vou te dar um noção Eu vou te dar um que você não se sente bem Agora eu me vou dar um noção Oh, que é o quê? Now and forever No one needs it by the night Until the end of time So let's look together Now and forever Now and forever we'll meet by the night Until the end of time I'm gonna kiss you all through the night I'm gonna hold you and speed you right I'm gonna love you girl Until the end of time Rogério Loco Rogério Loco Rogério Loco I'm gonna hold you and speed you right I'm gonna hold you and speed you right Until the end of time A número passando E este tema que eu estou contando E este tema que eu estou contando E este tema que eu estou contando E o cabana I'm gonna hold you and speed you right I'm gonna hold you and speed you right Yeah I'm gonna speed you on your nom And I will beat you I want to kiss you and me Until the end of time Don't be afraid God love me Just say my name I'm gonna make you feel alright Ok, you wanna do my life So let's live together Now and forever You and me in paradise Not to be able to die So let's live together Now and forever Alô, mochita, soubento Alô, galera, chorina Tá todo mundo possível, santo a brisa Itadio, chega! I'm gonna kiss you, watch you at night I'm gonna hold you and squeeze you right I'm gonna hold you, girl Until the end of time I'm gonna kiss you, watch you at night I'm gonna hold you and squeeze you right I'm gonna hold you, girl